Você já vai observando aí a grande movimentação de ambulâncias, aqui no hospital Provisarinho, um dos maiores hospitais do Rio Grande do Norte, o chamado Valtero do Gelo. Movimentação intensa de ambulâncias, esperando as macas. Agora que uma da SAMU foi desocupada, você vê a grande movimentação de ambulâncias. Mais de cima, se dá pra ver, isso ocasionou uma superlotação dos maiores hospitais do estado aqui do Rio Grande do Norte. Mais na frente tem uns turnos ali que estão fazendo uma obra, intensa movimentação de carro, você vai ficar com essas belíssimas imagens aqui, o maior hospital do Rio Grande do Norte, que é o do Provisarinho. Fica com Deus, se inscreve, compartilha essas imagens, deixa teu like e vamos que vamos! E aí E aí